Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon trazendo para você a parte 2 de como começar a jogar RPG com Old Dragon. Então hoje nós vamos falar de uma parte muito importante que é a criação de personagem. Então você já leu as regras, já criou sua pequena aventura, chamou seus amigos para jogar RPG e aí chega uma parte muito importante que é a criação de personagens. Um jeito bem legal de você criar personagens e ficar bem fácil é conversar com os jogadores primeiro, antes de começar a jogar, antes de começar até mesmo a montar os personagens, a preencher as fichas de personagem, conversar com eles, perguntar que tipo de personagem eles vão querer fazer. Então por exemplo, se um pode fazer um elfo arqueiro que nem o Légolas do Senhor dos Anéis, o outro quer fazer um anão guerreiro, velho de guerra, que já lutou muito, cheio de cicatrizes e por aí vai. Essa parte é muito boa para você ir criando e você que é o mestre já vai prestando atenção nos personagens para poder já usar alguns desses elementos na história que você vai contar. Pegar algum passado de algum dos personagens que você pode incorporar na história e tudo. Então aí, todo mundo conversou, já escolheu a classe, no Old Dragon nós temos as seguintes classes, clérigo, mago, guerreiro e ladrão. E já escolheu a raça, no Old Dragon nós temos elfo, anão, humano e Heflin. Depois que eles escolheram isso tudo, já tem uma ideia como é o personagem e já começa a preencher a ficha de personagem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é preencher os atributos. O que são os atributos? Os atributos são as características básicas do personagem. Os atributos são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Força representa a força física do personagem, quanto de dano ele dá com o seu corpo, com armas de mão. A destreza é agilidade, coordenação motora, capacidade de acertar a distância, velocidade de um personagem, agilidade, reflexos. A constituição representa a tolerância do personagem, a fortitude do personagem contra doenças, o quanto que ele recupera depois de tomar dano, o quão parrudo ele é, se ele consegue correr durante muito tempo sem cansar. A inteligência tem a ver com a capacidade intelectual do personagem, se ele é inteligente ou se ele é burro, se ele consegue raciocinar, tem raciocínio lógico avançado, se consegue aprender coisas ou memorizar. A sabedoria é a intuição do personagem, a sabedoria inata, a percepção tem a ver com percepção, tem a ver com intuição, sentir motivação, sentir perigo, força de vontade também tem a ver com a sabedoria, o quanto que é a força de vontade dele. E o carisma é a capacidade de influência social que o personagem tem, a capacidade que ele tem de influenciar os outros, seduzir, também pode ter a ver com a abelência, com a aparência física, que ele influencia os demais através da sua aparência física. Tem a ver também com quando o mestre quer ver se o personagem consegue seduzir o outro, ele usa o atributo carisma. Então o carisma é isso, esse poder social, da interação social do personagem, quanto que ele consegue ter de diplomacia, de convencimento, o poder de convencimento dele. E é isso. Então esses atributos a gente vai rolar. Para poder pegar o valor dos atributos, os atributos variam de 1 até 18 nos humanos, ou até mais em criaturas que não sejam humanas ou super-humanas. 18 é o valor máximo entre os humanos e 10 seria o valor médio. Então, por exemplo, um personagem de força 18 seria um levantador de peso olímpico. Um personagem de destreza 18 seria um corredor, um velocista olímpico, ou até mesmo um artista marcial, tipo Bruce Lee, com muita agilidade. E um de inteligência 18 pode ser um prêmio Nobel, um gênio, tipo um Einstein. E o 10 é a média normal dos humanos. Então o que a gente vai fazer? Primeiro você vai rolar 3D6, 3D6, 6 vezes, e depois pegar esses números e distribuir aqui na força, constituição, destreza, e distribuir nos números. Rolando 3D6, 6 vezes, você vai ter números que vão variar de 3 até 18. E dependendo da sua sorte, você pode ter. Quanto maior, melhor. Ok? E aonde você vai distribuir? Isso vai depender da sua raça e da sua, principalmente, da sua classe. Então, por exemplo, se você for fazer um clérigo, o clérigo, eles são guerreiros, são padres guerreiros. Então eles têm tanto o poder da fé quanto o poder do braço também, para poder expulsar e lutar contra o mal, como se fosse um cruzado. E é legal eles terem, além da sabedoria, terem também valores altos de destreza e de força. A sabedoria é o principal atributo dos clérigos, que regula os poderes de cura que os clérigos têm e os poderes de afastar mortos-vivos. O guerreiro é aquele homem de armas, o lutador, no livro até é homem de armas. É o lutador que luta, que vai na frente, que bate, que pega a espada, usa todo tipo de arma e desce e manda ver. O guerreiro é importante que tenha tanto a força quanto a destreza sejam altos. E a Constituição também, porque a Constituição regula os pontos de vidro, tanto de dano que o personagem pode conseguir. Então é muito parecido com a lógica dos RPGs de computador, desses RPGs mais comuns de hoje em dia, de computador, de morto, de tudo. O mago, a mesma coisa, você vai caprichar mais na inteligência, porque regula o número de magias que o mago pode fazer por dia, que ele pode memorizar por dia. Porque no outro Dragon a magia é assim, o mago acorda de manhãs em cedo, pega lá o Grimório dele, o livro de magias, e vai memorizando as magias que ele irá usar durante o dia. Depois que ele usa uma magia, ele esquece essa magia, só vai conseguir fazer essa magia de novo no dia seguinte. E o ladrão, ele é legal que ele tenha destreza alta, porque muitas das suas habilidades têm a ver com destreza, e ele precisa andar silenciosamente e tudo. Então, escolhe as classes, preenche tudo, e em seguida, cada uma das classes também tem habilidades próprias, você vai preencher lá as habilidades próprias, cada uma tem uma tabelinha, e em seguida você vai colocar os atributos secundários. Cada um dos atributos, quando você anotar, ele vai interferir num atributo secundário. Então, por exemplo, a constituição e a classe vão interferir nos pontos de vida. Classe de armadura. Classe de armadura representa a defesa do seu personagem. Então, se o personagem tem uma armadura muito boa, ele veste uma armadura muito boa, a sua classe de armadura vai ser maior do que um outro personagem sem armadura. A classe de armadura começa em 10 e vai até mais de 20, e assim segue, né? Mas, por exemplo, um personagem com armadura pesada, ele pode ter classe de armadura 18. O que significa essa classe de armadura? Quando a gente vê no próximo vídeo sobre combate, a classe de armadura, ela representa o número que uma pessoa que está atacando, ela vai rolar o dado, vai rolar o D20, vai somar um bônus, que a gente chama de bônus de ataque, e ela vai ter que tirar o número da sua classe de armadura, ou mais, para poder te acertar. Por quê? Significa que quanto maior for a classe de armadura, mais um personagem está defendido, né? Mais ele pode se defender. A defesa dele é alta, é mais difícil de acertar. O bônus de ataque tem a ver, que é aquele bônus que a gente usa quando a gente rola o D20 para realizar um ataque físico, né? Um ataque físico, seja um ataque à distância, ou seja, um ataque de corpo a corpo com uma espada, um ataque à distância com um arco e flecha, a gente usa o bônus de ataque, que vai ser somado no D20. Jogadas de proteção, cada classe tem um número básico de jogadas de proteção, que é um número que, quando você sofre um ataque, diferente de ser um ataque físico, pode ser uma baforada de dragão, uma magia, ou uma explosão, uma coisa assim, você vai rolar um D20, somar um bônus de atributo, que o mestre vai dizer qual que é na hora, e esse resultado tem que ser igual ou acima do seu bônus de ataque, perdão, do seu julgado de proteção. E depois tem os idiomas. Os idiomas têm a ver com a sua inteligência. Quanto maior a inteligência, maior o número de idiomas que você sabe. E no final você escolhe o alinhamento do seu personagem, que pode ser ordem, causa ou neutro. Ordem significa que ele segue um código, segue algumas leis, ele tem uma personalidade que segue mais disciplinada, que segue um determinado código ético, ou as leis da sociedade, ou alguma coisa assim. O caótico é mais livre, ele faz o que dá na telha, e a neutralidade é aquele que busca esse equilíbrio. Ele é meio assim, desapegado das coisas, meio neutro, pesa muito bem o que ele vai agir. Uma certa hora ele pode seguir um certo código, outra hora ele pode não seguir certo código. Isso é para regular a personalidade do personagem. E para terminar, a gente coloca os detalhes finais do personagem. Quer dizer, o mestre vai dar também o equipamento, o equipamento inicial, de acordo com o tipo de campanha, tem uma indicação no livro básico, sobre qual é o equipamento inicial que você pode dar. E depois, no final, tem as características finais, que são as características físicas do seu personagem, o histórico, qual é a história dele, o que aconteceu com ele antes, a personalidade dele, ele é colérico, ele é calmo, ele é paciente, tudo. Os objetivos, o que o seu personagem busca, e a motivação, o que o faz aventurar, qual foi o trauma, ou então, o que ele está querendo, em busca das aventuras. Fazendo isso, cada jogador vai ter um personagem joia, bem legal, fácil de julgar, e vai interagindo com os outros, vai se divertir bastante, ok? No próximo vídeo, vai ser mais para o mestre, eu vou falar um pouco de, sobre como é que é o combate, que é muito simples, como é que é o combate, no Old Dragon, e algumas dicas para criar suas primeiras aventuras, ok? Então, até mais, gente, visite lá o nosso Nitro Dungeon, né, o link está aí embaixo, e também, visite também o nosso Nitro Contos, onde eu coloco meus contos, de horror, ficção científica e fantasia, ok? E vamos continuar jogando RPG, que RPG é doido demais, inteira!